Música Simão Simão Música 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 Não adianta, fica nessa, sabe bem, eu sou a sua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer como eu te amo Não adianta, fica nessa, sabe bem, eu sou a sua paixão Voltei pra te fazer feliz 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 Vem, me lembro que se ama Eu te amo, meu chão se não me desespera Não adianta que a mesa sabe bem Eu sou uma paixão Voltei pra te fazer Voltei pra te fazer Eu te amo, meu chão se não me desespera Não adianta que a mesa sabe bem Eu sou uma paixão Voltei pra te fazer Eu te amo, meu chão se não me desespera Voltei pra te fazer